Na conferência de imprensa dentro de visão ao jogo com o Inter de Milão, Gonçalo Ramos foi questionado sobre o seu futuro no Benfica. O jogador de 21 anos garantiu que pretende continuar nas águias, numa altura em que o seu nome é associado a clubes do topo europeu, nomeadamente o Manchester United. A minha vontade é estar no Benfica, continuar no Benfica. Em relação à renovação, não há muito a dizer. Amanhã há um jogo importante e a cabeça está unicamente no jogo, afirmou. Acorde-se que Gonçalo Ramos tem contrato com o Benfica válido até 2026 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. A imprensa assegura que a renovação do avançado já havia sido prometida por Rui Costa desde o verão, à altura em que estava muito próximo de sair. No entanto, até o momento não houve avanços nesse sentido.